Oh simbó, e essa é mais uma nossa aí Simbó, temzinhos, tecla A não é nossa guitarra, é muito ruim, é muito diferente Aonde chega a galera tá animada, nessa pegada que contém a gente A guitarrinha, mas o povo vai dançar, por isso que todos querem copiar Querem saber o segredo no swing, então vai na minha porta, vai escutar Uh, siga a Elisângela, aí o povo te vai ver, a não é nossa guitarra A não é nossa guitarra, é muito ruim, é muito diferente Aonde chega a galera tá animada, nessa pegada que contagia a gente A guitarrinha, mas o povo vai dançar, por isso que todos querem copiar Querem saber o segredo no swing, então vai no meu corra pra escutar Uh, siga a Elisângela, aí o povo vai dançar, por isso que todos querem copiar Ahó, chamei Uh, tá bonito, viu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau